A gente precisa chamar as pessoas pra ir pra caminhada. Eu acho. Eu acho super. Eu acho que não podem perder. Não devem perder, jamais. É super importante estar na rua, ocupar as ruas. Segunda caminhada pela paz. Sou trans, quero dignidade and emprego. Muito emprego para poder escolher. Emprego. Empregabilidade, dignidade, com concentração no vão livre do MASP, às... 14 horas. E é isso. Encerramento, quando Deus quiser. E no dia 29, lançamento do projeto Calendárias. Beijos de luz. Esperamos vocês lá pra marchar, porque Fevo também é luta. Pode marchar e pode rebolar. Voltando, enfim, resumindo. Segunda caminhada... Ah, eu sei que falo essa parte, eu falo as informações, ok? Tá bom. Então tá. Olha só, pra quem não entendeu. Segunda caminhada pela paz. Sou trans e quero dignidade e emprego. Concentração no vão livre do MASP, às 14 horas. E o resto a gente entrega pra rua e vamos embora. Mua! 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 Obrigado.